Olá, amigos e colegas, apaixonados pelas plantas medicinais e pelos fitoterapias. Eu sou o professor Eli Camargo e estou aqui para convidá-los a participar do primeiro Interfito, o primeiro Congresso Internacional Online de Fitoterapia, que vai acontecer em março de 9 a 13. As inscrições já estão abertas pelo site, vocês podem fazer as inscrições e ainda há tempo de enviar os trabalhos de exúmeros científicos. Por favor, participem e mandem seus artigos, seus trabalhos. Eu tenho orgulho de estar participando como membro da Comissão Científica deste Congresso e agradeço muitíssimo ao Instituto Lissa pelo convite que me foi feito. Aguardo todos lá! Legenda Adriana Zanotto